E aí pessoal, tudo na boa? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço um plano de impressão no veículo Jump, então eu vou desmembrar esse vídeo em várias etapas para ele não ficar tão pesado, então vamos lá. Bom, então vamos lá pessoal, aqui está a Jump na vista lateral, a gente vai fazer o plano de impressão aqui da porta para trás, porque é um layout que sai bastante assim, então você já consegue ter uma noção melhor para fazer o restante do veículo. Então a gente tem que ver alguns pontos aqui importantes, então a gente tem que ver as linhas do veículo, eu tenho que fazer um layout aqui aparecendo as portas, as maçanetas, as bolsas do carro ali, assinaleiro, tanque, enfim. Outro ponto que a gente tem que cuidar também é a largura do vinil, a maioria dos vinis ali eles giram em torno de 1,20, então a gente vai trabalhar aqui com 1,20 de largura, tem de 1,40 ou 1,37, depende da marca. Vou trabalhar aqui com 1,20, então a gente tem a possibilidade de fazer esse plano de impressão em pé, 3 planos em pé aqui, ou temos a possibilidade também desse pano aqui de fazer de lado, então a gente pode fazer ele aqui assim de lado ao comprido e outro pano aqui em cima. Esse de lado tem que cuidar que talvez não vai dar um aproveitamento bom de material, tipo aqui de 60, talvez tu consiga fazer os dois lados do aproveitamento, o lado do motorista carona junto, e também tem que cuidar para tentar essa sobreposição aqui, cair bem no vinco aqui da bolsa do carro, que seria essa bolsa aqui. Para ele cair bem nesse vinco, eu tenho que ter um ângulo aqui, então essa angulação desse pano tem que ser a mesma do vinco e o pano de cima também tem que ser a mesma angulação do pano de baixo, tá? Se eu for fazer de lado, tá? É a varia de cada envelopador, né? Tem envelopadores que preferem fazer em pé, tem envelopadores que preferem fazer de lado, tá? De lado, claro que é um pouco mais difícil fazer sozinho, tá? Mas a velocidade de fazer também é bem maior. Então vou fazer pelo padrão, que é fazer em pé, tá? Então a gente vai fazer três panos aqui, esse carro aqui ele tem um pano que é exatamente 1,20, tá? 1,23 deu lá, mas eu consegui lá medindo a trena certinho lá, ele sobra um centímetro para cada lado aqui então, então ele tem um pouquinho menos que 1,20. Então a gente vai aqui com um pano aqui inteiro para cá, tá? Vem um pano aqui, outro aqui até o final, tá? Vem um pano aqui, quanto que eu ponho de sobra para cada lado, tá? Geralmente o pessoal usa a nomenclatura sangra, né? Então sangra é a sobra, os lados aqui eu vou trabalhar com 5 cm de sobra, tá? 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 embaixo, e em cima eu vou trabalhar com 10, tá? Por que que eu vou trabalhar com 10 cm de sobra em cima, tá? Porque a gente tem uma angulação aqui, ó, na parte superior, ó, se eu pegar uma linha reta aqui, ó, eu tenho uma distância aqui, ó, e essa angulação tem que compensar, tá? Então eu vou compensar com 10 cm de sangra, né? Então eu posso pegar esse pano aqui e esticar aqui ele até 10 cm aqui, 5 aqui, 5 aqui, e 5 para baixo, tá? Então eu já tenho um pano aqui com sangra, ou se eu preferir, tá? Eu posso colocar aqui na largura, daí ó, ponho mais 10, já vai dar certinho, só que aqui tem que cuidar, porque daí eu tenho que subir aqui 10 para cima e 5 para baixo, tá? Então se eu quiser aumentar a minha parte superior ali em 15, ele vai aumentar a proporção, ó, então não vai dar certinho ali no que a gente tinha conversado, então a gente pode, se eu quiser alinhar um pouquinho mais para cima, já vai alinhar com a parte de baixo, tá? Então esse pano aqui tá pronto, tá? Então eu teria que daí, essa arte aqui do fundo, eu tenho que sangrar ela, né? Na... tem que ter ela com estouro já na... no pano, tá? Aqui tá pronto esse pano, então eu tenho que fazer esses dois panos que faltaram, tá? Então eu vou trabalhar aqui, vou trabalhar agora aqui com outro pano, eu posso alinhar o outro pano exatamente aqui, ó, na abertura da porta, com a largura por 1,20 a gente tinha conversado lá, vem com a mesma altura do pano daí, tá? Porque eu já tenho sangrado em cima e embaixo, então eu alinho com ele aqui nessa abertura de porta, tá? E eu vou sangrar esse pano aqui, vou alinhar ele 5 centímetros mais para cá, tá? Então eu venho com esse pano aqui, aqui, ó, 5 centímetros para o lado. Então aqui eu já vou alinhar, não vou ter emenda aqui, né? Porque eu tenho essa abertura da porta, vai aparecer só uma ilumina aqui na parte superior e uma ilumina na parte de baixo, tá? Aqui tá certinho, então o outro pano aqui para finalizar aqui, eu venho com outro pano para cá, ó, eu clico nesse botão no meio aqui, arrasto para o lado, e clico no botão direito, ó, pode ver que ele copiu a mesma altura. Então eu venho aqui com o final aqui do carro aqui, então eu não preciso vir com esse pano aqui até aqui embaixo, tá? Eu posso vir com ele até aqui para aproveitar o material e eu vou sangrar aqui daí 5 centímetros. Sangro 5 centímetros para cá. Para cima já tá os 10, e aqui, ó, aqui a mesma coisa da parte superior aí, ele é meio ângulo, né? Então aqui eu vou sangrar também 10 centímetros. Ó, só que aqui tem um detalhe, eu tenho que fazer a sobreposição nesse pano aqui do lado, tá? Então eu tenho a possibilidade aqui de fazer uma sobreposição de 2 centímetros, que é o que eu geralmente uso aqui, opa, 2 centímetros, ó, de fora a fora, porque na hora que eu vou refilar ele, talvez ele diminue um pouco e fique um tamanho bom ainda, tá? Então eu pego esses dois aqui e soldo eles, ele fica certinho, ó, tá? Então seria isso. Eu tenho aqui este pano aqui já com sangra, tenho este aqui também, tá? Tenho este aqui também, são 3 panos prontos para fazer essa lateral. Esse logo aqui, ele caiu exatamente nesse pano aqui, então se quiser eu posso fazer ele no mesmo pano, ou se você preferir, tá? Se não, para ter um alinhamento melhor, assim, e mais fácil, tu pode fazer isso aqui recortado separado em recorte, tá? Então tu aplica esses panos, os 3 no carro, e depois tu só vem com recorte aqui alinhando com o vinco do carro e tal, e já vai ficar bem bom. Tá bom, pessoal? Esse é, isso é o primeiro vídeo. Eu e minha ideia é depois fazer outros vídeos ensinando o restante desse carro aí, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Até mais!